A primeira sessão de treino de triátilo no Sena foi cancelada na manhã de domingo devido à má qualidade de água do rio. A Organização dos Jogos e a Federação Internacional de Triátilo adiantaram que os testes feitos não deram as garantias necessárias. Explicam que a situação foi provocada pela chuva que caiu na sexta-feira e no sábado. Deixam claro que a prioridade é a saúde dos atletas. Esta segunda-feira, dia com nova sessão de treinos, será realizado mais um exame à água. O arranque da competição é na terça-feira. Os organizadores dizem que os níveis de qualidade de água tendem a voltar ao normal cerca de 36 horas após o fim da chuva. Acreditam, por isso, que será possível competir no Sena nas datas previstas. A presidente da Câmara de Paris nadou há poucos dias no Sena para demonstrar que o rio é seguro. Mas os testes das autoridades francesas indicaram nessa altura que os níveis da bactéria coli estavam acima do limite de segurança determinado pelas regras europeias.